Mato Queimado Mato Queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Quem é o queimado queimado Malandro, polícia e bombeiro Ao sentir o cheiro cordeiro ao local E seu malandro maneiro Beijoca, é fogo no matagal Vagabundo respirava fundo E vizinha, meu Deus, que incêndio legal Vagabundo respirava fundo E vizinha, meu Deus, que incêndio legal Tá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Quem é o queimado queimado Tá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Quem é o queimado queimado Foi ligado a mangueira de vento Pelo corpo de bombeiro Para espalhar a fumaça Aumentou o desespero Foi ficando poluído O meu rio de janeiro E até hoje tem malandro Que está vivendo do cheiro, não é? Tá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Quem é o queimado queimado Tá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Quem é o queimado queimado Malandro, polícia e bombeiro Ao sentir o cheiro correr ao local E se o malandro, o madeiro, o betão É fogo no matagal Vagabundo respirava fute E dizia, meu Deus, que incêndio legal Vagabundo respirava fute E dizia, meu Deus, que incêndio legal Tá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Quem é o queimado queimado Tá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Tem alguém queimado queimado É lá do matagal Tá cheirando Capim e gordura tá queimando lá Pode ser que eu esteja enganado Quem é o queimado queimado Tá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Pode ser que eu esteja enganado Tem alguém queimado queimado Dá um cheiro de mato queimado Tá cheirando Tá cheirando Tá cheirando Tá cheirando Não fica um cheiro de mato queimado 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 Discussão, tirei a minha conclusão Que se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um, se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um, lugar meu amigo é minha bachada E ando tranquilo e ninguém me diz nada E lá camurão não vai com a justiça Pois não há ladrão e é boa polícia Lá até parece a Suécia bacana E se leva um bagulho e se deixa a grana Não é como esse ambiente pesado Que você me trouxe para ser roubado Se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um, se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um... Você me chamou para esse pagode e me avisou Aqui não tem pobre até me pediu pra pisar de mansinho Porque sou da cor, eu sou do escurinho Aqui realmente está toda nata Doutores, senhores, até magnata Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um, se grita pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um... Lugar, meu amigo, é minha bachada E ando tranquilo, ninguém me diz nada E lá que é por alma, vai com a justiça Pois não há ladrão e é boa polícia Lá até parece a Suécia bacana E se leva um bagulho e se deixa a grana Não é como esse ambiente pesado Que você me trouxe para ser roubado Se grita pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um, se grita pega ladrão Não fica um, meu irmão, se grita pega ladrão Não fica um círita, pega ladrão Não fica um círita, pega ladrão Não fica um círita, pega ladrão Vejam só Para dois pilantras virei me vender Não sei se pareço milionário Ou se tem a cara de hostal Para dois pilantras virei me vender Um de boné na cabeça Todo de preto e um cano na mão O outro de branco dizia um assalto Passe essa grana sem vacilação Vocês se deram mal Sou um operário e não estou com nada Vocês vão levar uma grana suada Que eu muito custei a ganhar Esse mês descontaram em NPS E um vale atrasado Imposto de renda, paguei sindicato Voltei na segunda, perdi o periado Na minha carteira só tem é papel Vejo meu desespero Pois só me restam quarenta cruzeiros Que eu pretendia pra casa levar E o pilantra chorou De tanta tristeza na minha cachola Guardou o revólver Abriu a sacola Me deu duas pernas Me mandou embora Vejam só quando eu vim do meu trabalho Conferindo o meu salário Que muito mal Que muito mal dá pra comer Não sei se pareço milionário Ou se tenho a cara de otário Para dois pilantras virem me render Um de bolha na cabeça Todo de preto e um cano na mão Um outro de branco dizia um assalto Passe essa grana sem vacilação Vocês se deram mal Sou um operário e não estou com nada Vocês vão levar uma grana suada Que eu muito custei a ganhar Esse mês descontar em NPS E um vale atrasado Impulso de renda Paguei sindicato Faltei na segunda Perdi o feriado Na minha carteira Só tenha papel Vejo meu desespero Pois só me restam quarenta cruzeiros Que eu pretendia pra casa levar E o pilantra chorou De tanta tristeza na minha cachola Guardou o revólver Abriu a sacola Me deu duas pernas Me mandou embora E o pilantra chorou De tanta tristeza na minha cachola Guardou o revólver Abriu a sacola Me deu duas pernas Me mandou embora No primeiro mês Chegou mais cedo No segundo mês Chegou atrasado No terceiro mês Perco o emprego Minha nega então me diz Devo que você é feliz Não precisa trabalhar Trave o medo da sol Se tens muito amor E traz sempre alegria Em minha companhia Para que se sujeitar Para quem se sujeitar Pra que tristeza Pegue no pinho Comece a cantar Olá A natureza me fez poeta, não precisa se preocupar Pra que tristeza, pegue no pinho, comece a cantar A natureza me fez poeta, não precisa se preocupar No primeiro mês, chego mais cedo No segundo mês, chego atrasado No terceiro mês, perco emprego Minha nega então me diz, nego você é feliz Não precisa trabalhar Pra que o medo da sofre, se tens muito amor Traz sempre alegria em minha companhia Para que se sujeitar a trabalhar Pra que tristeza, pegue no pinho, comece a cantar Olá, 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 alá, a natureza Que fez poeta, não precisa se preocupar Pra que tristeza, pegue no pinho, comece a cantar A natureza que fez poeta não precisa se preocupar Pra ter tristeza, perdi no brilho, começa a cantar Olá, a natureza que fez poeta não precisa se preocupar A natureza que fez poeta não precisa se preocupar Não tá mole não, não tá mole não Não tá mole não, seu João, não tá mole não O rico agrediu o pobre lá na fila do Seinão De repente teve um traca-traca, até a mão na matraca Seu moço metiu na disputa do crioulo Que há muito desapareceu O neguinho está no sucesso, pra lhe ter acesso é preciso brigar Devido a grande carestia que há hoje em dia pra se alimentar Não tá mole não, não tá mole não Não tá mole não, seu João, não tá mole não O rico agrediu o pobre lá na fila do Seinão Não tá mole não, não tá mole não Não tá mole não, seu João, não tá mole não O rico agrediu o pobre lá na fila do Seinão Seinco está reclamando que não está dando para se manter E virá um pobre operário com esse salário pra sobreviver Meu irmão, dia a dia a coisa aumenta Já ninguém aguenta essa tal inflação Rico está ficando pobre, pobre morrendo no mar de ilusão Não tá mole não, não tá mole não Não tá mole não, seu João, não tá mole não O rico agrediu o pobre lá na fila do Seinão Não tá mole não, não tá mole não Não tá mole não, seu João, não tá mole não O rico agrediu o pobre lá na fila do Seinão De repente teve um traca-traca, tem mão na macraca, seu moço meteu A disputa do criouro, que há muito desapareceu Cheguei o estado de sucesso, pra lhe ter acerto é preciso brigar Devido a grande carestia que é hoje em dia pra se alimentar Não tá mole não, não tá mole não, não tá mole não, seu João Não tá mole não, o rico agrediu o pobre lá na fila do seteiro Não tá mole não, não tá mole não, não tá mole não, seu João Arrumei um grande amor na minha vida, estou amado e apaixonado por ela Tem que ter, tem que ter amor, para ser feliz Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu Tem que ter, tem que ter amor, para ser feliz Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu São obras dessa natureza, no estímulo do amor Um coração apaixonado e amacurado, sofre um mundo de robô Para ser feliz, tem que ter amor Tem que ter, tem que ter amor, para ser feliz Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu Tem que ter, tem que ter amor, para ser feliz Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu São obras dessa natureza, no estímulo do amor Um coração apaixonado e amacurado, sofre um mundo de robô Para ser feliz, tem que ter amor Tem que ter, tem que ter amor, para ser feliz Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu Tem que ter, tem que ter, tem que ter amor, para ser feliz Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu Um dia eu fiquei apaixonado e até gravado por alguém que não me viu A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi A curva se nunca vi Deixa a curva se nunca vi Deixa a polícia saber Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer Era santo saindo do tapa Querendo ser mais do que o outro Mil cruzeiros de consulta E nem se falava em troco Tem um tonel de cachaça E deixa a turma serena Pra quem vacilava pro olho da rua É do pai da mãe pequena A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer Eu olhava no buraco Só por curiosidade Pra ver se o terreiro era De araque ou de verdade Levei um dedo no olho Que me ardeu que nem sal Fiz jogar uma muamba Que até hoje cheira a pau É a curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer Era santo saindo Não dava Querendo ser mais do que o outro Viu cruzeiros de consulta E nem se falava em troco Tem um tonel de cachaça Que deixa a turma serena Que vacilava pro olho da rua Pelo pai da mãe pequena A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Esse dia vai descer A curva se nunca vi Deixa a polícia saber Que o caboclo correr Quem beijou Quem beijou Beijou Não 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 beijou A viúva está pedindo Deixem o sal doce em paz Mas quem beijou Beijou Não beijou Não beijou Não beijou Todo morro anda triste Uma passagem do ferreira Um fiel representante Das camadas brasileiras O seu último pedido Foi num caixão de madeira Um escudo do flamengo E a bandeira da mangueira Quem beijou Beijou Não beijou Não beijou Não beijou Eu falei que mijou Beijou Não beijou Não beijou Não beijou Já viúva está pedindo Tá pedindo, deixei o saudoso em paz Mas quem beijou, beijou, talvez não beija mais Ele foi um bom esposo, ele sempre foi bom pai Por isso ele está charmoso, nem parece que já vai Veja só como tem vela ali, como tem coroa Mas já tem levo naquela, com a viúva que é boa A viúva está pedindo, deixei o saudoso em paz Mas quem beijou, beijou, talvez não beija mais O velório está formoso, tem cafezinho gostoso Os parentes comentando a herança do saudoso Mas ninguém está sabendo que o malandro era fogo E perdeu tudo que tinha, com mulher bebida e jogo Quem beijou, beijou, talvez não beija mais A viúva está pedindo, deixei o saudoso em paz Mas quem beijou, beijou, talvez não beija mais Quem beijou, beijou, talvez não beija mais A viúva está pedindo, deixei o saudoso em paz Quem beijou, beijou, talvez não beija mais Quem beijou, beijou, talvez não beija mais Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Canta eu, canta você Uma noite não é nada O couro está comendo-se embora rapaziada A poeira levantou do romper da madrugada Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger A cuica como ronca, a viola como chora Se bora minha gente, que já vem rompendo a aurora Olha o sol já vem chegando e a lua foi fora Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Segura minha gente, não deixe o samba roger A cuica como ronca, a viola como chora Se bora minha gente, não deixe o samba roger E já vem rompendo a aurora Olha o sol já vem chegando e a lua foi fora Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa amanhecer, deixa amanhecer Segura minha gente, não deixe o samba roger Deixa a moecer, deixa a moecer Se por aqui a gente não pode passar a moecer Laia, laia Laia, 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 laia Olha que tal Que tal Vamos chegar à conclusão Voltar a paz a um leão E reviver nossa paixão Eu e você Na primavera que virá O novo ninho decorar Novas cenas de amor sei que vamos achar Que tal Vamos chegar à conclusão Voltar a paz a um leão E reviver nossa paixão Eu e você Que fez você mulher E em meus braços fazer o que eu antes não fiz Esquecer o passado que foi infeliz E ter você pra sempre como eu quis Que tal Vamos chegar à conclusão Voltar a paz a um leão E reviver nossa paixão Eu e você Eu e você Voltar a paz a um leão E reviver nossa paixão E reviver nossa paixão Eu e você Na primavera que virá O novo ninho decorar Novas cenas de amor sei que vamos achar O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação O otário não tem nada O otário nada quer O otário é sem vergonha Sem dinheiro e sem mulher O otário vai no samba Somente pra tumultuar E acaso ganha uns tapas Depois sai correndo e vai caguetar Eu falei O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação Eu falei pra você O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação Tem o otário cavernoso Que quer apanhar toda hora Mexe com a mulher do outro E jogar conversa fora E jogar conversa fora Lá no barco fofo do cateiro é povo Lá no morro da mangueira Você tinha lá que ver Aquele otário foi fazer pedido Levou umas tapas Levou umas tapas Teve que correr só dizer O otário é a imagem do cão Eu falei O otário é a imagem do cão Caí O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação O otário não tem nada O otário nada quer O otário é sem vergonha Sem dinheiro e sem mulher O otário vai no samba Somente pra tumultuar E acaso ganha uns tapas Depois sai correndo e vai caguetar Eu falei O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação Valeu pra você O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação Tem otário cavernoso Que quer apanhar toda hora Mexe com a mulher do outro Que joga a conversa fora Lá no pacumufo do carteiro é bobo Lá no morro da mangueira Você tinha era que ver Aquele otário foi fazer pedido Levou umas tapas Teve que correr Eu falei O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação Valeu pra você O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida E com o otário não tem transação O otário é a imagem do cão O otário é a imagem do cão O otário é atraso de vida Igual o atalho não tem pra fazer pra você O atalho é imagem do cão O atalho é atraso de vida Igual o atalho não tem graçação O atalho é imagem do cão O atalho é imagem do cão O atalho é atraso de vida É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo Tô mole que nem manteiga O sol tá me derretendo É hoje, é hoje, é hoje que eu tô querendo Tô mole que nem manteiga O sol tá me derretendo Tô querendo, tô querendo Saber se essa vida vadia Ainda desse boêmio Se levantar meio-dia Quem curtiu a madrugada Vive uma vida inteira Entre um pagode e uma onda Um papo e uma saideira É hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu tô querendo Tô mole que nem manteiga O sol tá me derretendo É hoje, é hoje, é hoje É hoje que eu tô querendo Tô mole que nem manteiga O sol tá me derretendo Tô querendo e quem não quer Tô querendo e quem não quer Tiver em paz e harmonia Tão me fazer treze pontos Tão me faz treze pontos Sozinho na loteria Muita gente tem, não quer Muita gente quer, não tem É que tem poucos como o outro E muitos senhores não tem mais não É o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo Tô mole que nem bateu, o sol tá me derretendo É o outro, é o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo Tô mole que nem bateu, o sol tá me derretendo Tô querendo resolver um dilema que anda na boca do povo E foi que nasceu primeiro a galinha Tô querendo, tô querendo ver a zebra sem pijama Tartaruga sem ser loteada, ele foi de domingo na cama é o outro É o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo Tô mole que nem bateu, o sol tá me derretendo É o outro, é o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo Tô mole que nem bateu, o sol tá me derretendo Tô querendo, tô querendo saber se essa vida vadia Ainda desse poeio se levanta meio dia Quem curteu a madrugada vive uma vida inteira Entre um bagó de uma onda, um bagumaça e ele era hoje É o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo Tô mole que nem bateu, o sol tá me derretendo É o outro, é o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo Tô mole que nem bateu, o sol tá me derretendo É o outro, é o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo Tô mole que nem bateu, o sol tá me derretendo É o outro, é o outro, é o outro, é o outro que eu tô querendo E aí